E aí, galerinha. Beleza? É um desejo que está tudo bem. Muito bem. Galerinha, faz ser bom agradecer a vocês, por estar aqui com vocês, né? Eu tenho aqui, agradecer a vocês. Agradecer a cada um dos vocês. E, 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 vai, tem uma quantidade boa de inscritos também, com agradecer a cada um dos vocês que foram inscritos, Galera, peço carinho assim, tem dia que dá, tem dia que não dá, né? Tem dia que mostro peixe grande, tem dia que mostro peixe pequeno, praia... Mas é peixe pequeno, né? A gente está com o food lá com o outro, a gente está com o peixe grande, né? É, mas eu faço um peixe com o maior carinho do que eu gosto, que eu já falei para muitos, e eu gosto de pescaria, certo, então, mais uma vez, agradeço a cada um de vocês, muito obrigado, certo, de coração mesmo, porque eu, assim, né, eu sei que, mas digamos assim, eu assisto muitos canais de pesca, muitos outros canais, é bom, é bom levar um vídeo até hoje, para nós, para ficar vizinhos, passando dia a dia, né, em casa, acho tão bom que eu cheguei em casa, eu boto, sigo minha TV, boto no YouTube, assisto, aqui eu boto, minha folga, assistindo e pescando, galera, depois está bom, viu, muito obrigado, desculpei pelas minhas palavras, eu não sou de falar bonito, né, eu não sou não, não sei falar bonito, viu, mas o que você pode dizer, muito obrigado a todos vocês, viu, galera, show, viu, valeu, obrigado, show, em todos os deuses. Ah, rapaz, Ah, esse eu confio, Ah, rapaz, Tubarão, é? Tubarão, aí, é? Não está vindo maior do que isso, não, ó. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Praia Da cor da vara Da Carapitanga Galera Pescare com varinha de mão Chega que cantou a linha É pequena que você solta Só a diversão galerinha Diversão boa Diversão boa Cereza 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 E E aí galera Eita Vai a cu Vai a cu Eu vou soltar o bichinho É lindo né galera É Eita Acredito que é um serigado Viu Ixi galera Outro baiacu Aí ó É baiacu Mais um galera Vou soltar Eita Eita Ixi Calma é baiacu Acho que é baiacu pessoal Vou ver se está gravado É baiacu Isso aqui eu vou levar Vou tratar ele Daqui eu vou tratar ele Tratar e vou comer Isso aqui O problema do baiacu Que ele Engole o anzal Eita Ixi galera Aí é outro baiacu Com certeza galerinha Só que vai dar hoje Ora se não É galera É galera Outro baiacu Fiz gado aí Para vocês Galera ver Aí Aí Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL